Evitar a rotatória do marco zero, no sentido de quem vem aqui do Amapagarden, quem vem de Santana, para o centro de Macapá. Tudo destelhado, o caso aqui, a ventania derrubou bastante árvore aqui na rua do canal do Beiró, caiu um cajueiro em uma casa, graças a Deus não se feriu ninguém. Dá uma foto para o cara para mostrar, uma árvore. Olha esse azar, cara, dos porros, cara, em cima dos carros, tudinho, ó. Cara, olha isso, cara. Tu é doido, bicho, como é que pode, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.